12 horas e 28 minutos, estamos de volta e agora quem vem aqui na tela trazer recado pra gente é o Valdir do Hipermeno. Fala Valdir. Estamos de volta pra falar de saúde. Hipermeno não é remédio. Não está à venda em farmácias? Ele ativa a circulação naturalmente? Veja o que ele fez pela vida da dona Expedita. Agora, veja se não é o mesmo problema pelo qual você vem passando. Dona Expedita, como que era as mãos, os dedos das mãos? Conta pra nós. Quando eu dormia, eu acordava com os dedos duros, doendo, que eu tinha que virar os dedos assim, pra poder mexer com a mão. Agora, dona Expedita, me conta, como é que a senhora está depois de tomar o Hipermeno? Depois do Hipermeno, acabou. Sou outra mulher. Não sinto mais dores nenhuma, nem na cadeira, nem no estamburete. De nada eu sinto mais dores. Estou muito bem, vou tomar direto agora. Quero que todo mundo tome como eu. A senhora e o marido tomam, né? Todos dois. Compre o seu Hipermeno agora pelo telefone e receba ele em sua casa sem taxa de entrega. Os 30 primeiros que ligarem agora vão aproveitar a promoção que está acabando. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora. 9-9430-4646. E a loja está te esperando. Na Floriano Peixoto, 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, no centro de Manaus. Muito obrigada, Valdir, que traz aí sempre o recadeão do Hipermeno. Vamos para Parintins? Vamos trazer notícias de Parintins, porque os professores acamparam em frente a Seduc de Parintins, ainda com relação à paralisação dos professores da Rede Estadual de Ensino. Tadeu de Souza está lá no acampamento e vai trazer as notícias para a gente. Tadeu. Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade. Nós estamos acompanhando a manhã de manifestação dos professores da Rede Estadual de Ensino aqui em Parintins. Márcia, nós estamos na Praça de São Benedito, na zona leste da cidade de Parintins, onde está situada a sede da coordenadoria da Secretaria Estadual de Educação, da Seduc, aqui no município de Parintins. E os professores grevistas estão aqui, eles vão acampar durante a semana toda aqui, 24 horas. Vai ter aqui professores fazendo manifestações aqui na entrada da Seduc, em frente à Seduc. Para você ter uma ideia do movimento, Márcia, nem mesmo o mau tempo reinante. Está chovendo aqui em Parintins muito, chove, para. Nós estamos aqui debaixo de um chuvisco, uma chuva fina, mas os professores estão aí. E olha o ritmo, olha o entusiasmo. E aqui é tudo na base da toada, da paródia. Vamos ver aqui. Hoje está com medo, da nossa moçada. Somos professores, não vamos qualquer parada. Anunciei! Aí está, portanto, a paródia da toada. Anunciei Boi na Cidade, do Boi Bumbá, garantido. Eles fizeram uma paródia em relação a essas... Agora está chegando aqui o som, está chegando aqui o delegado do CITIAN também, professor José Pereira. Mas quem conversa conosco agora é o professor Carlos Magno. Ele é do comando de greve. Professor, qual é a programação da semana aqui em frente à Seduc? Olá, Márcia. A semana... Nós vamos começar hoje a montagem do nosso acampamento. Já está chegando o som e a estrutura. Nós vamos acampar aqui a semana inteira, 24 horas por dia, para chamar a atenção do governo, da sociedade, do nosso movimento. Só vamos sair daqui quando as negociações chegarem a um bom termo. Esse é o clima, daqui a pouco a gente dá mais informações no Jornal em Tempo, da movimentação, da ação, da atividade paridista dos professores aqui da Rede Estadual de Ensino, aqui no município de Parintins. Volto com você e no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Aqui na capital também teve a assembleia dos professores da Rede Estadual de Ensino para discutir a proposta do governo do estado de concessão dos 4,50% e mais os 10% escalonados, né? Então, os professores estão avaliando tudo isso. Sabe por quê? Porque lá em Parintins, os professores estão reclamando que o governo está colocando uma condição. Se tiver verba, é que vai fazer o pagamento escalonado. Se não, não vai ter. É uma paralisação que acontece em todo o estado do Amazonas. Alguns municípios do interior vêm mandando imagens para a gente de como está essa paralisação lá. E a gente tem fotos do careiro, o careiro castanho. Está aí, ó. Está sendo enviado aqui pelo nosso WhatsApp. Os professores de lá também estão em greve por tempo indeterminado. Estão requerendo reajuste salarial de 35% de um salário que está defasado há mais de quatro anos. Aí vem crise, vem inflação, desvalorização monetária do dinheiro e atualização salarial, que é bom, nada. Essa manifestação aconteceu na Praça Central do Careiro Castanho. Os professores se reuniram ali na praça que fica no meio da cidade. Fizeram essa manifestação. E você que está em outros municípios do interior, também mandem fotos para a gente, que a gente quer noticiar que todos os 25 municípios, são 25 municípios que estão paralisados nessa greve por tempo indeterminado dos professores. Lá em Careiro Castanho também estão acampados nessa praça. Os professores estão lá em manifestação para poder tentar forçar um acordo com o governo do Estado, que está colocando condições aí de conceder os 10%, que parece que a categoria não aceitou. Hoje, servidores fizeram ali uma assembleia para poder discutir aqui de servidores da saúde, diretor. É do Estado mesmo, deu coisa, né? O Juscelio acompanhou aí algumas manifestações também aqui na capital e os servidores da educação também fizeram uma assembleia para discutir essa proposta feita pelo Estado, que foi dos 4,57%, 4,5%, mais 10% escalonado. É ele que traz para a gente, o Juscelio. Márcio, os educadores aqui da capital e do interior do Amazonas, eles se reuniram aqui na frente da sede do governo mais uma vez, hoje para uma assembleia geral da categoria. A pauta aqui era a votação se eles aceitavam os 14,5% de reajuste oferecido pelo governo no último final de semana ou se mantinham a greve aí por tempo indeterminado. E o que foi decidido aqui por unanimidade é que a categoria rejeitou a proposta do governo e segue com a greve dos educadores aqui no Amazonas, porque o que eles pleiteiam é um reajuste salarial de 35%, entre outros benefícios. Nós vamos conversar mais uma vez com o Lambert Mello, que é o presidente da Aspron Sindical, que segue aí nesse movimento grevista aqui na capital e também no interior do Estado, porque segundo ele, pelo menos 70% dos educadores estão de braços cruzados aqui no Amazonas. Bem, a nossa assembleia acabou de decidir pela unanimidade rejeitar a proposta que foi apresentada pelo governo. Uma proposta que foi considerada indecente e indigna aos trabalhadores da educação. Dessa maneira, a greve continua por tempo indeterminado na capital e no interior. Como é que ficam os próximos passos daqui para frente? Vocês ainda tentam alguma conversa, alguma negociação com o governo do Amazonas? É isso que está sendo exigido, que o governador pare de ignorar a categoria da educação, pare de ficar de costas para a sociedade, receba a diretoria do Aspro Sindical, receba o comando de greve, apresente uma proposta digna e decente para que a gente possa dialogar, porque nós não somos intransigentes, nós não somos radicais, nós sempre buscamos o diálogo. Infelizmente, o governador tem sido intransigente, não tem negociado e não tem apresentado nenhuma proposta decente para a categoria. Muito obrigado ao Lambert Mello. E aqui, Márcia, professores também, tem pedagogos, tem técnicos administrativos, merendeiros, vigias das instituições da rede de ensino estadual e eles reivindicam exatamente isso, os 35% de reajuste salarial, que até o momento não foi aceito pelo governo, eles seguem aí nesse movimento de greve em todo o Estado. Eu volto com você aí no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Enquanto não conversar sério e fizer uma proposta que seja pelo menos equiparada com o que eles estão discutindo, não vai ter acordo. Eu quero ver por quanto tempo que ainda vai ficar essa paralisação por tempo determinado, que não é só aqui na capital, como eu disse ainda há pouco, são 25 municípios do interior do Estado que aderiram à greve. Agora tem um outro problema que está aí, ó, na janela. Servidores da saúde também fizeram uma assembleia hoje e eles querem retirar a diretoria do sindicato da categoria. Teve uma confusão aí, foi no fim de semana, ou melhor, foi no fim de semana, Fred Rocha. Fred Rocha está trazendo para a gente, a gente conversou isso no início do programa hoje, que é notícia, já é manchete no nosso jornal em tempo. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o Fred Rocha na tela, que conta que história é essa que está acontecendo na saúde. Fred? Este grupo é formado por 267 trabalhadores da saúde do Estado. Eles fazem parte da base, ou seja, não são sindicalizados. E olha, a lista de reivindicações é grande. Você trabalhar há 30 e poucos anos dentro de um hospital, não ter direito à aposentadoria especial, e quando você sai lesionado, sequelado, doente, você não tem o direito a estar na sua classe referência, ganhando o seu salário e ganhando as suas perdas, isso é injusto para o trabalhador. Este enfermeiro reforça a situação difícil da categoria. Hoje nós temos mãe de família que não tem marido, que sustenta dois, três filhos, e com esse salário achatado. Isso tudo compromete o futuro do trabalhador da saúde. Por isso, todo mundo aqui assinou um documento com as reivindicações. A homologação foi unânime. Eles querem tirar a diretoria do Sinti Saúde, que tem legitimidade para representar a categoria, mas os trabalhadores reclamam de omissão. O sindicato não responde, não chama, não conversa, não faz uma assembleia, não discute a vida do trabalhador. O grupo ganhou o nome Saúde Amazonas, e contratou dois advogados para tentar, na justiça, resolver a situação. Vamos tentar a retirada do Sinti Saúde, do dirigente do Sinti Saúde, através de uma formulação de uma ata, de todos aqui presentes, e vamos fazer isso judicialmente. A luta não é só por reajustes salariais, mas também para melhorias nas condições de trabalho. Lucilene é técnica em enfermagem no João Lúcio. Desde fralda até medicamento, às vezes a gente tem que ficar pedindo mesmo de acompanhantes de outros pacientes para dar para os que vieram, principalmente o pessoal que vem no interior, que não traz nada, né? Que vem, tipo, para morar, que os pacientes vêm muito grave, aí ficam lá sem ter de onde tirar. A situação é semelhante em outros locais. Este técnico administrativo da maternidade do Galileia relata a dificuldade do dia a dia. Outro dia chegou um médico e falou que estava faltando compressa cirúrgica. Nós temos seis pacientes para fazer cesárea e nós temos compressa para atender dois pacientes, entendeu? E as pessoas não têm essa visão dessa necessidade. E é um absurdo também o governo vincular a mídia, que é incondizente com a realidade da saúde. Essas denúncias escancaram ainda mais a situação difícil da saúde aqui no Estado. Durante esta semana, o Conselho Regional de Medicina já havia se pronunciado sobre o cenário conturbado enfrentado pelos trabalhadores. O CRM fez um relatório com os problemas. Falta até algodão nas unidades de saúde. O documento vai ser encaminhado ao governo do Estado. O Conselho diz que a situação difícil foi causada pelo desvio de dinheiro na saúde e má gestão. E olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. Essa consequência dessa briga do sindicato é consequência da situação caótica que a saúde hoje vive. Não ter compressa cirúrgica para fazer sete partos cesarianos, só tem para dois, e os outros cinco, como é que o técnico vira para a mulher que está lá parindo, dizendo, olha, não tem como cobrir não, médico, não vai ter como te abrir porque não tem como estancar o sangue, não tem compressa cirúrgica. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? E saúde é uma dessas ligações mais frágeis que tem com equilíbrio do nosso Estado. O que eu vou dizer para vocês, a polícia quase perdeu o controle. Foi rápida a resposta para a polícia. Os professores, como não tem perigo aí de causar caos, só fica o aluno mesmo sem aula, para o governo está tudo bem. Agora, a saúde, se der uma confusão mesmo, vira um caos nessa cidade. Doze horas, doze horas e quarenta e dois minutos, vai já virar o relógio. A gente está terminando o nosso programa da comunidade, mas tem ainda notícias da nossa internet, que é notícia na capital, aqui no país, no Brasil e no mundo. A Mara Magalhães, direto da redação do Portal em Tempo, traz as notícias para a gente. Mara! Olá, Márcia, e para você que acompanha o programa agora e a programação da TV em Tempo. A reportagem do Portal em Tempo flagrou um bairro funk na zona leste de Manaus, com presença de menores. No local, rola de tudo. Tráfico de drogas, prostituição e consumo de bebidas alcoólicas. Você confere a matéria completa lá no nosso portal. E olha, na tarde desta segunda-feira, a Prefeitura de Manaus irá reinaugurar o CRAS, lá do bairro da União. O espaço recebeu melhorias na infraestrutura e agora está pronto para receber a população. Gente, outra coisa que está repercutindo bastante na internet é que o Facebook retirou do ar duas páginas de apoiadores do deputado Jair Bolsonaro. Juntas, as páginas tinham aí mais de 900 mil seguidores. Se você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pelo arroba Entempo Oficial. Por hoje é só e até a próxima. Obrigada, Mara. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa da Comunidade de hoje. Amanhã tem mais, hein? Fica ligado e daqui a pouquinho tem o programa Boa Tarde com Henrique Oliveira. Tchau, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho